Eu tô vindo me morder, eu vou lá, você me ajuda! Pronto, pode descer agora. Vamos ver rápido, tem um bicho ali. Cadê? Ô, moleque! Tem um bicho ali! Você tá gritando, você tá gritando da pouca lá dentro de você, viu? Eu tô gritando da pouca, não é bicho! Não é bicho! Para de assustar o moleque! Puta merda, eu vou deixar o porra, eu vou pegar você! Eu vou pegar você, mano! Para com isso, porra!